Olá pessoal, bem-vindos ao meu canal A Game Game. Esse jogo é a continuação do Octopat Traveller. Não se esqueça de deixar o like e inscreva-se. Se inscreva no canal. 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 E garantia. Ah, ah, não! Ah, 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 ah! Ah, 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 ah! Ah, 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 ah! Ah, 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 ah! Ah, ah, ah! Ah, 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 ah! 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 Ah, ah! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Obrigado por assistir 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 Yeah Yeah Sofa Hmm Boom E Yeah Ah Ah E 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 Ah, tá no mundo. Soca. Um. É... Entendido... Então... ... ... ... ... ... ... Ah Domo Ya Hum? É... 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 A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? Tchau, tchau. 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 E aí. Tchau. Então, vamos lá. Tchau, tchau. 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 Se inscreva no canal e ative o sininho.